A lei de acesso à informação completa um ano de existência, mais um passo rumo à transparência e à plena democracia, pois garante aos cidadãos o direito de solicitar documentos públicos de interesse próprio. Desde a criação da nova lei, o governo federal já recebeu mais de 87 mil pedidos de informação e 95,8% deles foram respondidos em um prazo médio de 11 dias. Para ampliar o trabalho, a Controladoria Geral da União lançou o programa Brasil Transparente, que vai apoiar estados e municípios na implementação da lei de acesso. Pedidos de informações podem ser feitos pessoalmente no órgão de interesse ou pela internet no site www.acessoainformação.gov.br.